Bom dia pessoal, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente do padrão de fabricantes de infraestrutura. O assunto hoje é basicamente o que está acontecendo no nosso segmento de mercado, principalmente no mercado de data center. Nós chamamos aqui de WebCo, eu vou explicar o que é WebCo, versus o Telco, aqui representaria exatamente uma condição normal de um data center enterprise, voltado para o mercado de telecomunicações e mercado de enterprise. Em termos de desafios e tendências, o que vai acontecer, o que nós estamos prevendo para o futuro. Bom, basicamente os tópicos da apresentação, vou dar uma explicação do que é o WebCo, mercado, tendências tecnológicas, protocolos e interfaces, e o que nós como Furukawa, como o One Furukawa, uma empresa global, teríamos para esse segmento de mercado. Bom, é um nome bastante interessante, porque no mercado o pessoal chama de Colo, o pessoal chama de Gafan, tem uma série de terminologias para dominar uma série de empresas, que estaria falando aqui, a Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Apple, no mercado de data center. O que esse grupo de empresas tem em comum? Basicamente, essa é a grande diferença que nós temos. Nós temos hoje um segmento de mercado, que eu diria tradicional, que chamamos de Telco, ou Enterprise, versus esse outro grupo de empresas. Então, a característica principal, uma empresa Telco, Enterprise, o data center, muitos clientes, uma rede imprevisível, transporte de serviço separado, interrupção, é um problema pesado para o cliente. Investimento, diria assim, tem um crescimento, mas não tão grande quanto o WebCo. Acho que o melhor exemplo da WebCo, representado, é o Facebook. Fazendo um paralelo, quem que é o cliente? Sou eu. Quantos eu existem dentro do Facebook? Estamos falando de 2 bilhões de usuários. Uma rede mais previsível, gerenciamento centralizado. Se deixar de ter o Facebook agora ou depois, não vai fazer muita diferença, você vai ficar chateado, mas não faz diferença nenhuma. Gerenciar a superioridade de aplicação, só que tem um pequeno detalhe. Crescimento desse segmento de mercado é alguma coisa estrondosa. Estão falando de 30% ao ano. Acho que todo mundo que está aqui pertence ao segmento, deve estar sentindo as dores desse segmento de mercado. O que é as dores desse segmento de mercado? É, não tem produto para entregar em função da alta demanda de investimentos que essas empresas demandam no mercado internacional. Vendo um pouquinho com mais detalhe algumas características interessantes desse segmento de mercado. Primeiro, o conceito do white box. Quer dizer, eu não preciso de um switch router, por exemplo, com todas aquelas características voltadas para o mercado hotel, com o mercado enterprise, para utilizar somente 10% das características do equipamento que eu preciso. Então, esse grupo de empresas desenvolveram o equipamento, estou pegando aqui um exemplo do Voyager, do Facebook, que só tem aquelas características que eu preciso. O pessoal aqui, acho que é da minha idade também, mas isso me lembra muito o PC. A gente montava o PC, comprava os motherboards, comprava as placas no Paraguai e montava seus pentions da vida, na década de 90. Tem gente dando a idade, mas a gente fazia isso, acho que todo mundo fez isso. O que quer chamar a atenção? Então, existe uma característica do mercado de voltar para essa condição. Vou fazer um equipamento com partes e peças. Um exemplo aqui. que eu junto partes e peças, o HD de um, a motherboard de outro, etc, mas voltado para esse segmento de mercado. Dentro do Facebook Voyager, o que eu tenho? Eu tenho um produto misturado com vários componentes. Então, o que está acontecendo no segmento de mercado? Surgimento de uma série de equipamentos e fornecedores novos, dentro desse contexto. Quando a gente fala no mercado tradicional, a gente sempre lembra dos fornecedores tradicionais de equipamento. E esse segmento de mercado, não. Apareceu uma nova condição de fornecimento de equipamento, extremamente custo-efetivo, com tecnologias embarcadas bastante pesadas. Em relação ao mercado. Essas cinco maiores empresas de cloud que eu citei anteriormente, e é um dado de 2016, tem o valor na bolsa, tinha, porque esse negócio é dinâmico, algo em torno de 2,8 trilhões de dólares. Agora, imagina, cinco empresas faturando 554 bilhões de dólares. A coisa mais interessante é assim, a gente fatura, mas o cara tem em caixa. 508 bilhões de dólares é muito dinheiro. Lembrando que, no modelo tradicional, para você ter um caixa, é alguma coisa bastante difícil. Em termos de investimento, em termos de receita, o que acontece com essas empresas? Em 2018, a receita dessas empresas já equivale à somatória de todas as telcos do mundo inteiro. Olha que coisa maluca, pessoal. Bom, esses são os caras que nós conhecemos, desse segmento de mercado. Então, a parte mais interessante, em termos de tecnologia, quando eu falo em data center desse mundo, o Hyperscale, estaria falando numa previsão de aumento de compras, prevista por anos, investimento na ordem de 30% no mercado internacional. É um número muito, muito grande. Bom, isso aqui, todo mundo apresenta de uma maneira ou outra, mas qual que é a diferença? É que a gente nunca observou esse grupo de empresas de uma forma separada. Então, estou trazendo aqui, para um segmento de mercado, para equipamentos óticos de WDM, na qual a parcela de compra dessas empresas joga uma coisa bastante significativa. Do outro lado, estaria mostrando exatamente a mesma coisa para equipamentos de 100 giga. Bom, eu sempre uso esse exemplo na minha apresentação, para explicar um pouquinho o que está acontecendo, em termos tecnológicos. Quando eu tenho um data center, aqui também um exemplo do Facebook, é mais fácil de entender. Eu estou aqui com o meu smartphone, eu acesso a informação, subo para pegar a informação no data center. Quando eu faço isso, um byte gerado no sentido sul-norte, eu gero 10 no tráfego leste-oeste. 10. Então, o que acontece no mercado? Existe uma necessidade, o mercado fala que o mercado de intra data center, a quantidade de tráfego irá quadruplicar nos próximos 5 a 6 anos. O que é a implicação básica disso? Nós, fabricantes de camada física e equipamento, teria que ter alguma coisa que desse essa possibilidade de fazer essa conectividade. Hoje, nós falamos em torno de 300 hyperscale data centers a nível mundial. É óbvio, né? Vou fazer uma conexão entre dois data centers. Vou pegar o Facebook de novo. Eu fiz, coloquei, postei uma foto, um vídeo, e ela me gera um tráfego leste-oeste, 10 vezes de comunicação. Agora, imagina que tipo de sistema que essa empresa teria que ter para você poder ter aquela informação no tempo que você precisa. Então, é uma coisa bastante interessante. O normal é, eu faço o WDM. Mas apareceu agora uma necessidade maluca, que é o motivo da minha apresentação, em vez de você fazer com o WDM, fazer com um cabo, cabo ótico. Então, hoje tem cabo ótico, com 3.456 fibras, ligando dois data centers ligados a uma distância de 500 quilômetros. Do ponto de vista econômico e financeiro, me parece ser alguma coisa absurda. Mas já está acontecendo. Tendência tecnológica. O que nós, como fabricantes de camada física, nós entendemos no segmento de mercado? Existe um fenômeno bastante grande, que é o ótico no servidor. Então, vocês vão vir falar muito do fotônico em circuito. Então, o que é o fotônico em circuito? Eu tiro o sapo aqui. Eu sou da geração da rede. Acho que muitos de nós aqui somos dessa geração. Core Metro Access. São redes da década de 90. Certo? Eu tenho 55 anos. Comecei a trabalhar no segmento com 86. O meu mundo é esse aqui. Aí veio um mundo novo. Em 2015, LAN, InterHack, InHack. E vai ter uma geração nova aqui, que eu não vou precisar mais de conectividade dentro do data center com meio físico. O meio físico vai ser um backplane ótico. Então, dentro de um rack, dentro de uma placa, ou dentro de um circuito, de um componente ótico, eu vou ter a parte ótica dentro. Eu vou conectar os equipamentos com backplane ótico. Isso é o que está acontecendo. Tem vários grupos de trabalho. Outra coisa que eu não mencionei aqui, no conceito de equipamento, o conceito da desagregação é associado à parte de open source. Então, eu tenho uma camada de hardware, mas eu tenho uma camada de inteligência em cima, tudo baseado em padrão aberto. Isso é outra característica bastante interessante. A nível de camada de hardware, é interessante que a parte ótica, ela está indo para dentro do equipamento. Se você for ver uma rede dessa, toda a parte do MPO, do LC, em vez de você estar do lado de fora, estaria indo para a parte... Como isso está acontecendo? Então, quando eu falo numa rede telco, uma rede telco tradicional, servidor, acesso, agregação core, essa rede de data center que nós conhecemos, padrão. Eu acho que a maioria dos data centers aqui do mercado brasileiro, mercado latino-americano, ainda está dentro dessa topologia. Não tem nada de errado. Mas com esse conceito de quantidade de tráfego bastante pesado, então, o conceito da rede Spineleaf, Leaf Spine, na qual eu tenho servidores, switches, a diferença que eu estaria agregando essas duas partes, realmente é uma tendência dentro daquele conceito de desagregação, dentro daquele conceito do white box. Então, o que eu tenho dentro de um modelo desse? A maneira de você fazer as conexões passa a ser uma quantidade muito maior de fibra, mas, em compensação, eu tenho uma rede bastante pronta para não ter falhas e latência também, que é um problema bastante sério. E o que o pessoal prega é um custo total mais baixo. Então, nós acreditamos que, dentro do conceito, quando eu falo hoje numa topologia de data center voltado para esse segmento de mercado, estaria falando de uma topologia Spineleaf, no mínimo. Bom, o que nós teríamos dentro desse modelo aqui? Os protocolos de comunicação. Então, quando eu falo inter data center 10, 40 WDM, migrando para os 100, 200 de WDM, no futuro 200, 400, nós vimos que no mercado se fala muito pouco hoje em interface 200, 400. Fala em 40 e 100. Mas já é uma coisa aqui para esse segmento de mercado de WebCore, 200 e 400, é uma coisa que efetivamente já está acontecendo. Então, dentro desse conceito aqui, para cada camada, SpineCore, eu tenho a interface, LeafSpine eu tenho outra, dentro do Rack eu tenho outra, e dentro do... conexão entre os Racks, e dentro do Rack, eu já tenho o que seria efetivamente custo efetivo. A apresentação aqui, conforme falado, a ligação desses data centers com cabos de ultra alta capacidade é um fenômeno bastante recente. Então, quando eu tenho essa situação, eu tenho um data center aqui, tenho um data center, tenho quatro data centers, e quando eu tenho essa necessidade, o que é feito hoje naturalmente? é colocar um cabo de baixa capacidade e coloca o DWDM. É o que todo mundo faz. Mais recentemente, pelas essas grandes aí, pelas essas cinco grandes, o pessoal começou a demandar a possibilidade de você fazer essa conectividade entre esses dois pontos, entre os data centers, usando esses cabos de alta capacidade. Então, isso é uma coisa bastante nova no mercado. Não vou dizer quem, mas a ABC é um desses cinco grandes, e cada um deles tem uma topologia um pouco diferente. Nós, recentemente, estamos fornecendo nos Estados Unidos uma ligação entre o México e Dallas, com um cabo de ultra alta capacidade com 500 quilômetros de distância, para vocês terem uma ideia. Você falar em 3.456 fibras ligando dois data centers, me parece ser uma coisa assim, do futuro. Tem lógica? Não. Os caras chegaram à conclusão que é custo efetivo você fazer essa conectividade. Vou passar rápido aqui. Estão falando em padronização 200 e 400. Qual que é o mais adequado? Então, tem duas linhas. Na verdade, tem um padrão definitivo para o mercado? Não. Se você pega com as cinco grandes, cada um vai defender o seu. Em função da necessidade deles. Então, o que acontece? Em termos de padronização, teríamos todas essas possibilidades. Mas, o que efetivamente vai mandar nesse processo aqui na conectividade, basicamente, é o que está acontecendo no segmento dos transceivers. Nós, fabricantes de camada física, dependemos da conectividade dos equipamentos. Estou falando em white box, estou falando em desagregação, e estou falando em interfaces transceivers, na qual vou fazer a conexão da parte ótica. Então, nós, como fabricantes, não defendemos se 200 e 400 é melhor. Eu vou pegar o exemplo de alguma empresa que eles defendem que o 400 vai ser a solução para isso. Então, estou falando em alguma coisa, prevendo já para 2018, já a implantação dessas conexões entre a data center usando a interface 400 giga. Variações dessa interface 400? Quando você fala em uma conexão dessa, basicamente, eu teria que estar associando a necessidade técnica e a parte de custo. Tem vantagens e desvantagens em relação ao outro, mas o que acontece? Acho que a grande discussão no mercado é o formato da modulação. Quando eu falo em coherent, transmissão coerente, ou transmissão direta, estaria exatamente na possibilidade de fazer a parte do WDM dentro do equipamento, dentro do transceiver, quando eu falo coherent. Então, quando eu falo coherent, eu estou falando em uma interface duplex, LC duplex. Enquanto que eu falo em uma conexão direta, estaria falando em uma conexão MPO, com 4, 8 fibras por cada interface, em função daquilo que foi escolhido anteriormente. é de fabricante para fabricante, cada um defende o seu. Estou pegando um aqui, o exemplo da Adva. A Adva defende esse modelo para cada interface em relação à evolução. Se você pega de outro fabricante, ele vai ter, nesse caso aqui, coherent, LC duplex, duas fibras, você faria a transmissão até 400, 100, 200, 400. No paralelo, tem gente que fala o que vai acontecer com a interface 400. Eu vou conseguir fazer isso? Não sei. Então, o que acontece nesse modelo é a escolha de uma rede. Nós estamos falando de uma rede na qual eu vou ter que fazer um investimento, eu digo assim, uma rede ótica dentro do Data Center, é uma coisa bastante, investimento de volume de alta monta. Eu vou fazer, daqui a pouco a minha rede não vai estar mais disponível para colocar interface 200, 400, passa a ser um problema. Então, nessa análise, obrigatoriamente levar em função do que que efetivamente me garantiria no futuro fazer essas conexões. Basicamente, nesse ponto que a gente estaria falando. Vantagem, desvantagem de cada um, aquilo que eu falei, o que que vai definir aquilo que foi mais custo efetivo no aspecto de viabilidade técnica e que seja alguma coisa que esteja ao alcance do ponto de vista econômico financeiro. Bom, o que que nós, como Furukawa, não sei se todos sabem, nós somos uma empresa de 100% capital japonês, estamos operando no mundo inteiro, nós compramos a Lucent Faber Division em 2002 e hoje nós temos um, em termos tecnológicos de fibra ótica, cabos com fibras em vez de fibras com 250 micras no revestimento do Clayton, com 200 micras para você poder dar uma densidade maior de fibras. Então, nós temos um approach que é um dos poucos fabricantes que nós temos a tecnologia tanto a nível de Ribbon como essa tecnologia nova trazida pelo mercado japonês do Rollable Ribbon. O que que é o Rollable Ribbon? eu acho que a apresentação que colocaram aqui não é que devia estar aqui, mas ok, essa é a penúltima apresentação. O que que é esse Rollable Ribbon? Basicamente, eu tenho um Ribbon, mas não é um Ribbon convencional, ok? Ela é padronizada pelo ITU, elas podem ser separadas em fibras individuais, ela tem uma vantagem que ela não fica naquele formato flat, você pode enrolar ele, por isso que é Rollable, exatamente aqui. Então, se vocês conhecem tecnologia de cabo Ribbon, normalmente a tecnologia convencional de Ribbon você deixa ele nesse formato aqui. E nesse Rollable você pode enrolar ele. o que que isso causa como consequência em termos de projetos? Eu estou falando aqui um cabo de 3.456 fibras com 28 milímetros de diâmetro. 28 milímetros de diâmetro. Não sei se vocês têm ideia de cabo de rede. Os cabos normais, 144 fibras no mercado nacional hoje tem 14 milímetros de diâmetro. 11 para os cabos micro cables. No padrão convencional estariam 18. Então, assim, imagina um cabo com essa quantidade de fibras no diâmetro de 28. Você consegue ter um adensamento muito grande. Alguns modelos diferentes de cabo aqui dentro da apresentação. Esse é o produto mais vendido hoje para esse segmento de mercado. 1.728. porque nem todos. Imagina, eu estou falando no mercado nacional que eu lembre de um projeto, dois projetos que usavam 144 fibras para você fazer conexão de data center em uma distância de 60 quilômetros no mercado nacional. Eu estou falando aqui de um cabo de 3.456. Mas é uma coisa de um cliente, dois clientes. O que é mais comum nesse segmento de mercado é um cabo com 1.728 fibras. Esse é o desenho do 3.456. Realmente, desculpa, aqui é nesse formato aqui. Naquele formato que eu apresentei de 28 é um formato padrão japonês. Esse aqui é padrão dos Estados Unidos, o diâmetro é 34 milímetros. São 24 de 144 fibras. Aqui, algumas formas... Para vocês terem uma ideia, tem um desses grandes que pediu para que se fizesse um cabo. Começa com G, a empresa. Eles pediam para fazer um cabo com 5.184 fibras. É uma dessas WebCo. Para vocês terem uma ideia. É um projeto extremamente maluco. Junto com isso, você precisa obrigatoriamente ter uma conectividade. E essa conectividade é feita através de um sistema que seria equivalente a uma caixa de emenda. Também, a gente está disponibilizando no mercado um HD Frame 449, um compliance seria edição 4, totalmente de acordo com a especificação da Telcord, produto novo para poder fazer essa conectividade dentro de um data center. E o resto da solução é a solução padrão que nós temos no mercado. Obrigado, pessoal. e o resto do da telcorda. E o resto do